Eita! Eita, estamos começando aqui o Week News 11, agora eu vou fazer esse, eita, minha entrada principal, é galera. Agora iremos falar sobre Seven Core. Seven Core é um MMORPG produzido pelo estúdio Norea, que foi confirmado já faz algum bom tempo pela G-Potato Americana e Europeia. O que agora nós estamos sabendo é que a G-Potato Brasil pegou esse lançamento, e melhor, vai lançar o game juntamente ou aproximadamente com esses outros dois lançamentos que vai ter na Europa e nos Estados Unidos. O que é muito bom, porque finalmente os players BR vão ter alguma coisa que presta em termos de lançamento, porque Seven Core é um lançamento atual. Porque teremos todo aquele sistema de itens lendários, quests pra upar, guerras de guilda, guerras de nação, gerenciamento de cidades, montarias com habilidades exclusivas pra você usar montado, ou seja, não tem mais aquela coisa de você ter que sair da montaria pra poder lutar. Também terá uma coisa que eu lembro, que na época ainda, só tinha confirmado Seven Core americano, era que o jogo vai seguir uma storyline mais interessante. Por que uma storyline mais interessante? Eles pretendem fazer com que a storyline do jogo siga uma sequência, entendeu? Não vai ser algo que a gente já tá acostumado a ver em alguns jogos, é você ter a modificação da história todinha que não afeta o início. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que, por exemplo, lançou Seven Core hoje, e de repente daqui a meio ano, um ano, eles lançam um patch onde na história, uma determinada raça se rebelou contra todas as outras, e agora, vamos dizer assim, guerras de facção free nos mapas entre essas duas raças. Não vai, esse patch não vai afetar somente quem começar a jogar daquela expansão pra cima, mas sim todo o sistema do jogo. Foi isso que foi passado, foi uma entrevista com um dos coreanos que criou o game, através da empresa norte-americana que tá publicando o game, e eu não sei se isso ficou muito bem explicado, pra ver se algum NPC morrer, ele vai ser deletado do jogo por completo, etc. Bem, o jogo só foi lançado oficialmente em fevereiro na Coreia, e não tem mais nenhuma outra informação sobre ele, mas todas as informações que saírem sobre Seven Core Brasil, e todos os outros Seven Core, você encontrará aqui na Let's Play. Agora iremos falar sobre Wizardry Online, um MMORPG criado pela GamePod, uma empresa japonesa. É, galera, um MMORPG japonês vai invadir aqui essa área ocidental. Mas você pensa que o jogo fala sobre colageagem? Não! Esse jogo é totalmente baseado naquela famosa franquia americana de RPGs. Ou seja, você vai colocar um capuz, armaduras bem medievais, clássicos movimentos medievais, e vai lutar contra demônios, criaturas bem demoníacas, bem estilo cabra mesmo, como você está olhando aí agora no trailer oficial do game. Lembrando que Wizardry é um game com temáticas bem hardcore, por quê? Porque você terá a capacidade de morrer de forma permanente no jogo, ou seja, perder o seu personagem para sempre e a mãe ter que fazer outro se escafedeu, entendeu? Além de ter vários tipos de danjos diferentes, todas elas com criaturas bem horrendas, estilo demônios mesmo, e com armadilhas bem mortíferas para te matar sempre. Ou seja, o jogo tem morte permanente e vai estar querendo te matar a todo momento. Então vai ser para quem tem coração forte. Qual é a novidade sobre Wizardry? É que a sua publicadora americana já foi confirmada e será a Sony Online. A mesma que publica o DC Universe Online. Bem, uma dúvida ficou. O Wizardry no Japão é P2P, ou seja, você paga para poder jogar a sua mensalidade. Agora há boates que a Sony está negociando isso para transformar o Wizardry aqui para nós. F2P, com certeza com um sistema muito parecido com o DC Universe Online, que eu garanto a você, é um sistema bom para quem pretende pagar uns 20 a 25 reais por mês num game para poder ter uma conta premium que vá realmente fazer com que você jogue de boa. e em compensação, os itens premium, os itens cash, não modificam o jogo. Não lhe dão nenhum tipo de vantagem muito forte, como a gente já está acostumado em outros FPS por aí. Eu gosto desse sistema, em que quando você joga free, você joga para ver o jogo. Você não tem direito a dar trade, você não tem direito a ver action house, você não tem direito a fazer um bocado de coisa. Você só joga, vê se o jogo é bom, paga seus 20 reais por mês e tem acesso ao jogo por completo. E alguns itens premium, consumables, coisas bestas. Eu gosto muito desse sistema e acho que vale a pena. E todas as novidades da Wizardry e Sony, na Sony, você verá aqui. DK Online, Dragon Knights Online, será publicado pela Aerea Games. Aerea Games fala que esse game é um action. Agora não se sabe se ele será realmente um action em termos de controle ou em termos de temática. Por quê? Porque ele tem um hardcore PvP. O que significa isso? Significa que ele será muito baseado em PvP. Tendo muitos pecais, muita guerra de castelo, batalhas de guildas e muita coisa que remete ao PvP. Então ele é dito como um MMO com PvP sem fim. É o que a Aerea Games fala do game. Aí a gente não sabe se vai ser action por causa disso ou por causa do controle action, como a gente pode encontrar em Tera, em Raider Z ou então C9 e outros games. Eu sinceramente espero que seja um action, porque o jogo parece ser interessante na sua temática e seria muito interessante que fosse action também. Mas bem, Dragon Knights Online, você ficará sabendo aqui conosco. Agora vamos falar um pouco sobre Core Blaze e suas novidades. A novidade do Core Blaze que eu quero distribuir para vocês aqui é que ele não vai ser mais um MMO de ação, com muita ação, com combos e etc que nem o C9, somente focado em combate e dungeons. Core Blaze também quer que você tenha diversão explorando o mundo e participando de World Events. O que são World Events? São eventos que vão acontecer em mapas abertos do game, onde você terá que explorar esse mapa, descobrir todos os seus segredos, porque ele vai esconder baús, entradas secretas, vai esconder várias coisas de você e você vai ter que entrar neste mapa e desvendar tudo. Na E3 ele teve um exemplo que foi o Forest Map, onde você poderá se perder sim, porque é grande e é uma floresta fechada. E claro, você vai ter que vasculhar a área, você vai ter que derrotar todos os monstros e vai ter que achar os seus segredos. Esses World Events terão a capacidade de afetar vilarejos próximos a ele, fazendo com que NPCs que existam dentro dele não vendam mais itens, por causa que está tendo esse problema perto da vila deles, o que torna o jogo um pouco mais dinâmico e bem mais interessante, porque você vai ser obrigado a participar desses eventos para poder ficar em paz na sua vila, poder comprar as coisas e etc. Isso é muito legal. E muito mais informações sobre Core Blaze estão vindo por aí, porque ele vai ser lançado esse ano para a gente aqui. Então, com certeza, todas as novidades sobre Core Blaze você vai encontrar aqui, meu filho. Vamos acompanhar agora o mais novo trailer de Neverwinter. Neverwinter, para quem não conhece esse nome, é um dos nomes mais famosos do mundo de RPGs, do mundo de Dungeons & Dragons, e terá sua versão online oficial pela Perfect World, que antes era da Cryptic, mas a PW comprou a empresa, então é da PW. Esse jogo inicialmente estava sendo projetado para ser pago, mas com a aquisição da PW sobre o estúdio Cryptic, o jogo será free. Terá toda aquela temática de Neverwinter, para aqueles fãs de Neverwinter Nights que jogou todos os joguinhos e adorava aquele sistema de RPG, Neverwinter Online será um pratinho muito cheio, tendo todos aqueles sistemas de RPG clássicos, temáticas de RPG clássica, que até hoje em dia está fazendo um pouco de falta, na verdade, porque nós temos o Dungeons & Dragons Online, mas ele ainda não pegou uma popularidade muito boa, então teremos aí um MMO com gráficos atuais, com sistemas muito bem medievais para aqueles clássicos amantes do medievalismo. Neverwinter. Pulando do medieval para o medieval, nós temos algumas imagens aqui do Elder Scroll Online, vamos ver um pouquinho sobre como será o gráfico do game, na verdade, porque o combate a gente já sabe como é que vai ser, ele não vai ser real-time, como a gente sempre esperava que fosse, porque realmente o combate de ação real-time é bem mais interessante, do que aquele famoso combate chato que a gente está acostumado aí, mas para quem gosta, parabéns, Elder Scroll Online será o seu game favorito para o próximo ano. Esses gráficos que vocês estão vendo aí, tem aqueles dois babacos conversando sobre o jogo, mas o que me deixou bastante curioso e bem estruturado sobre o game é que ele terá gráficos bonitos, muitos bonitos, por sinal, todo o sistema e etc, então temos aí, então temos aí, temos aí, temos aí, temos aí, imagens de gameplay de Elder Scrolls Online. Dá uma vontade de falar Skyrim Online, não dá não, porque só de escutar essa palavra Skyrim, você já fica, pô, o negócio é bom. E quando você faz com que ela se junte com Online, a primeira coisa que passa pela sua cabeça é... Agora pulando violentamente de Elder Scrolls para Critica. Critica é o mais novo MMO da Alm, a mesma criadora do Looney, ou seja, nós teremos aí muita ação, porque já conhecemos o Looney por ter sido um dos primeiros MMOs de ação que você teve aí, neste mundinho. Porém, incrível que pareça, mas é. Então a Alm decidiu criar seu mais novo MMO, chamado Critica, onde será praticamente muito parecido com Looney. Você terá personagens fixos, terá o sistema de gráficos anime, mas só que dessa vez a ação não será mais Siding Scrolling, e sim Dungeon. Dungeon, é galera, Dungeons, mas terão personagens fixos, eu não gosto muito disso não. Mas Critica será com certeza um dos melhores MMOs de ação que nós vamos encontrar por aí, porque sem sombra de dúvida, conhecemos a Alm. Looney é um game interessante para se jogar em termos de ação. E Critica, como sua continuação, entre aspas, direta, nós temos aí uma chance de ter um ótimo game de ação comparado diretamente com C9 e Dragon Nest. Porque segue a mesma temática, né? O Action Unstoppable, né? Que é a ação sem parar, no estilo Dungeon. E pode ver que a menininha aí tá batendo pra caramba, né? Ela tá aí, popopou, joga o bicho pra cima, joga pra baixo, muito interessante. E eu queria dividir essa experiência desse vídeo de Action MMO Critica com vocês, e estou. Espero que tenham gostado. Agora por último e não menos importante, vamos dar uma bisoiada como tá ficando a Unreal 4. Por que a gente vai olhar como é que tá ficando a Unreal 4? Por quê? Porque a Unreal é um sistema de engine de jogo muito usado por jogos online. Muito usado mesmo. Tem vários jogos inscritos em Unreal 3. Quantos jogos você não vê aí? Esse jogo foi feito em Unreal 3. Esse jogo foi feito em Unreal 3. Com certeza terão muitos jogos sendo feitos em Unreal 4. E é isto que você vai encontrar num jogo feito em Unreal 4. São gráficos de gameplay, que o cara tá fazendo tudo isso aí dinamicamente, em termos de lightning, que é a luz, não é? Então, bem galera, este é o futuro da grande maioria dos MMOs, não é? Que, com certeza, se não for feito com Unreal 4, serão feitos para ser parecidos com isso, ou melhor. Pior, com certeza, vai ter. Mas, fazer o que, né? E acabamos por aqui o Week News 11, galera. Onde temos todas as novidades que se passaram nessa semana, hein? E, com certeza, você gostou muito, porque eu gostei. Por você, você. Mas eu gostei pra caramba. E eu já dei meu joinha no vídeo. Eu já dei o joinha porque eu gostei do vídeo. Se você gostou do vídeo, lógico que você vai seguir o meu exemplo. Que eu não sou uma pessoa com um bom exemplo pra seguir, mas siga este, em particular, e dê o seu joinha também no vídeo. E se você que não é inscrito, você que não é inscrito, o que você está fazendo, se inscreva, meu filho. Porque, ao se inscrever na Let's Play, você terá tudo isso aqui que você viu, só que muito mais. Porque toda vez que eu lançar um vídeo novo, com mais novidades sobre MMO, com todas essas novidades grandes aí. Você terá na hora. Que nem Calde Cana. Calde Cana também é na hora. Entendeu? Então, vai ser assim. E, claro, não esqueça de assistir esses outros dois vídeos que estão aí na sua frente. O da esquerda é o Hot News Especial Warface, um FPS produzido pela Crytek em CryEngine 3, publicado pela Trine World, aquela mesma publicadora do Rift. Pois é, free to play, galera. Um game totalmente super interessante, muito legal, com gráficos incríveis e free. Incrível, não é? E o da direita é, nada mais, nada menos que Battlefield 3. Uma série minha, pessoal, onde eu montei um personagem especial pra fazer essa série. Onde é mais focado no entretenimento, na graça e divertir quem está assistindo. Então, não perca e vai lá assistir que tá bem legal, galera. E muito obrigado e até a próxima.